Ah, hoje é meu aniversário, 16 de dezembro E é a primeira vez que eu faço meu aniversário sozinho Não, não tem ninguém Calma, eu pensei que fosse ser deprimente Eu nem sei se eu vou usar esse vídeo em algum lugar Só sei que eu sinto que eu tô com vocês aqui Meia noite de uma quinta-feira Vocês pararam de fazer o que vocês estavam fazendo Pra me desejar parabéns, pra vir conversar comigo Essa é a forma mais sincera de estar com alguém E é bem melhor do que aquelas pessoas que vão na sua festa de aniversário Mas tão cagando pra você, elas só tão indo pra comer Eu não tenho absolutamente nada pra dar pra vocês E vocês tão aqui junto comigo Como vocês podem me atirar desse jeito? Tá bom, chega Se eu for fazer um vídeo reagindo depois, eu faço depois, tá? Tchau! Usei o vídeo Eu não ia usar não Eu não ia colocar esse vídeo em lugar nenhum Porque hoje Eu ia soltar o meu vlog de Los Angeles Mas aí eu acordei agora e vi a notícia de que o Mario Run foi lançado Puta que pa... Eu juro que lá em Los Angeles Eu já tinha feito um gameplay desse jogo já Tem Mario Run aqui Eu vou fazer o primeiro gameplay de Mario Run of the Brazil Vai galera que eu tenho Filma a tela Nossa que do caralho mano, precisa muito lançar no Brasil isso Eu entrei no My Apple Store só pra gravar um gameplay lá Negolhar e falar vai lá É brasileiro essa porra Oh querido Mario, darei uma festa no castelo, gostaria de vir me comer Farei um bolo Com carinho Peach Claro princesa, sua linda O que é isso? Que que foi isso? Ai meu Deus Olha lá Esse bolo está no papo O de quebra ainda leva a Peach Você quer escobrar? Seja bem vindo ao Super Mario Run Esse jogo Mario corre automaticamente Esse eu já sabia que eu joguei lá Pega as moedinhas Qual que é o objetivo dele? É só pegar as moedinhas? Ele também salta automaticamente sobre pequenos obstáculos Muito bom Saltou Ah quando tem buraquinho pequeno ele também vai Só, só vai E aqui Ai você não me dá as instruções Eu não sei nem como é que pula Que? Ahn Oh não O Bowser captura precisa Peach Vamos jogar só o primeiro mundo nesse vídeo aqui Pra não ficar muito grande Esse... Eu nunca entendi Esse jogo será que é multiplayer? Eu preciso dar uma pesquisada Pra poder jogar com os meus amigos Será que é tipo Ai peguei a moeda rosa O que que é moeda rosa? Porra nenhuma Ah não na verdade Ah na verdade parece aquelas moedas do Donkey Kong Quando pega 5 ganha uma vida Alguma coisa do tipo Que isso? Ah provavelmente eu fiquei parado aqui Porque olha o checkpoint Quebra tudo quebra... Oh! Ai! Nossa! Ainda bem que esse Mario faz parkour Bumbinha! Vou por cima Sai culpa Olha lá a moeda rosa Eu deixei de pegar uma moeda Mas eu sou a anta Essas moedas devem ser tipo No Donkey Kong Quando você... Ah! Nossa mano é muito chata de 3 Dá licença Dá licença Eu não quero matar ninguém Não quero matar ninguém Eu sou o Mario da paz hoje Não quero matar vocês Então eu vou só pular Ae! Ah não! 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 Eu queria pegar a moedinha lá... Ah! Bandeirinha lá em cima Oh yeah! Mario time! Mas muito bem Inimigos derrotados 5 barra 200 de Goomba O que? Tinha 200 Goomba nessa fase? Lá 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 Ainda bem que esse Mario é o Drake do Uncharted E não o Drake do cantor que canta rap Não! Mano eu to deixando muita moeda pra trás Ah isso aqui é o que? Pra pular? Boa! Oh! Faz até eco quando ele grita Ah! Oh! Oh! Oh mano eu to perdendo muita coisa aqui Mas que burrice Ae Mario não! Não! Nossa vai que você consegue Boa! Boa moleque! Não mais tem que ser mais... Nossa! Ah! Deixa! Cansei! Vamos! Uhul! Nossa! Pera! Nossa! Cuidado! Nossa! E se eu pegar mais uma que que dá? Tá mais eco de moedinha Ok? Uhul! Puta! Eu tinha pegado... Mano! Eu tinha pegado mais um cogumelo Era pra ter guardado no estoque Pra ficar grande depois de novo Ae! Ta 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 Vem no Mario Parkour Porque eu quero pegar todas moedas Porque eu sou ganancioso O Mariozinho pequenininho é tão bonitinho Será que o Mario... Ai! Ai de novo! De novo! De novo! Eu nunca consegui pegar essa bandeira lá em cima Lá! Que? Que que é esse símbolo aqui? Mario... Ah! Eu posso... Ah! Ah! Eu posso jogar com os outros! Ele irá se unir a sua aventura quando você construir uma casa específica em seu reino Mano! Mas que casa? Esse jogo virou Sin City? Ae! Ah! Que bonitinho! Boa! Já gosto de começar grande assim! Strike point! Boa! Uhum! Papapaparaparapa! Oh não! Não Mario Parkour! Vamos! Bosta! Bolinha que nem Mario Kart! Tá bom aqui meu Deus do céu! Eu ia voltar o mapa inteiro! O que que era aquela? Ah mano! Eu vivo perdendo as coisas! Tinha uma puta argolona lá! Ai! Nossa consegui! Ae! E se eu relar nesse? Esse daqui ele não pula né? Os que vão ele não pula! Meu Deus do céu! Aqui! Me dá um Mario grande! Ai! Uhu! Ai! Não! Não! É a última bolha! É a última bolha! Se eu morrer agora fudeu pra mim! Fudeu tudo a licença! Nossa cuidado Mario! Cuidado Mario! Muito cuidado! Que isso! Tá acabando o tempo! Não! 8 segundos! Nossa esse jogo tem tempo! Agora que eu vi! Ae! Finalmente! Consegui pegar a bandeira no mais alto possível! Yes! Mano quase que... Nossa vocês viram! Quase que dá ruim isso aqui! Tá acabando o tempo! Pronto! Mundo 1 completo! O que acontece? Aparece uma cutscene aqui! Puta! Puta que pariu! Pendurado no castelo do Bowser! Para jogar o mundo 1-4 e os seguintes é necessário realizar a compra! Mas que jogo mercenário que é esse? Pera aí pera aí! Não! Dá pra jogar 20 segundos aqui no mundo! E... Ai caralho! Nossa! 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 É os culpa tudo esqueleto! Olha! Caralho! Será que eu consigo passar em 15 segundos? É isso? É um desafio pra mim? É um desafio para mim isso aqui! Vai! Vamo! 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 Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Não dá pra terminar! Não dá pra terminar! Não dá pra terminar! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Tô muito errado! Mas enfim! Eu não vou comprar não! Só se vocês quiserem que eu faça uma série desse jogo! Aí eu compro! E pra eu saber que vocês gostaram e querem que eu faça uma continuação! Clica muito no gostei aqui embaixo! E comenta também aqui! O vlog de Los Angeles já tá pronto! Eu só vou esperar esse vídeo ser assistido por todos vocês! Aí depois eu posto ele, tá? E depois eu faço um vídeo reagindo aos parabéns do meu aniversário! Outro beijo! Até o próximo vídeo e tchau! Ai todo mundo que veio!